E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar a série de modo carreira no FIFA 20 com o Watford, pois bem galera, estamos em busca da liderança da Premier League, estamos dois pontos atrás do Liverpool, ou seja, tudo pode acontecer galera. E também na UEFA Champions League já estamos garantidos na próxima fase, o que falta garantir mesmo é se a gente vai passar em primeiro ou não. Mas de qualquer forma, hoje é dia de Grenal, galera, isso eu vou voltar para avisar vocês, agora esse vídeo está saindo às 5 horas, então daqui a pouco tem Grenal, eu não torço nem para o Inter, nem para o Grêmio, nada disso, eu torço para o São Paulo, como vocês sabem, mas caras, é um dos maiores clássicos, se não for o maior clássico do Brasil, comenta aí qual é o maior clássico do Brasil, é um dos maiores, com certeza, e caras, o Rio Grande do Sul com certeza já está parado há um tempinho. Embora seja a segunda partida da rodada da Libertadores, imagina esse Grenal daqui no jogo de volta, ou seja, na penúltima rodada onde pode estar decidindo aí classificação e assim por diante. Então vale a pena, se você gosta de futebol, mesmo que você não torça para o Inter nem para o Grêmio, assista esse jogo, provavelmente acho que se não me engano vai passar no Facebook, tá? O Facebook vai transmitir esse jogo aqui, os jogos de quinta-feira na Libertadores são transmitidos no Facebook, ou seja, todo mundo pode assistir, se você está assistindo esse vídeo, você tem acesso à internet, então você pode assistir, então assista o Grenal que vai ser divertido. Enfim, quem você acha que vai ganhar ser, Grêmio ou Inter? Comenta aí embaixo. De qualquer forma, se você torcer para o Grêmio ou para o Inter, também comenta aí para saber o time que vocês torcem. Mas de qualquer forma, bora para cima do Borley, o time que vai acampar o time titular, vamos em busca da liderança. Lembrando, se você for no canal, esquece de se inscrever e também de me seguir no Instagram, o link está na descrição do vídeo, se inscreve aí para receber todos os vídeos. Então bora para a partida. Ronaldo dominou, boa bola do Ronaldo, manda por cima para o Madsson, a bola foi forte, mas dá para chegar a bater do Madsson, linda defesa do goleiro do Borley. Quem sabe na bola para dar o cruzamento do Madsson, no primeiro pau, tira o goleirão, Sar domina, joga aqui, Kimpembe, domina bem, jogou no Wendel, o Wendel finaliza bem, então traz no drag back. Calma, tira, zaga o time, está sufocante aqui. Hilgs, lá vem o Hilgs, é lei do ex, o Hilgs vem aí, boa dinhe, boa roubada de bola para cima do Hilgs. Hilgs não jogou muito no nosso modo carreira, porque a gente vendeu ele, mas é lei do ex, tudo pode acontecer. E vamos puxar contra-ataque, lá vem o Zacarinha, 88 de peso para o nosso volantão, segura, Madsson, devolve. Lá vem o Madsson, traz no drag back, vamos com calma, traz de novo, opa, não conseguiu dar drag back, mas é falta perigosa para o time do Watford. Vamos que vamos, falta perigosíssima. Ih, rapaz, era bom um canhoto aqui para cobrar, mas sem problema, a gente não tem nenhum canhoto que bate falta aqui na nossa equipe. Vamos de Cristiano, deixa eu selecionar, eita, difícil de colocar lá no cantinho. Vai Cristiano, vai daqui mesmo, Cristiano Ronaldo na cobrança, que golaço! Cristiano Ronaldo de falta, 1 a 0 Watford, que cobrança perfeita, sem chance para o goleirão, 1 a 0 Watford, vamos Cristiano. Boa cobrança, a barreira tentou pegar, mas a bola foi, bateu na bochecha do gol, 1 a 0 Watford. Vamos em busca da liderança. Lá vem ele, chutou, boa defesa do Burke, o time do Borlain veio com perigo, quem sabe na bola parada, lá vem McNeil na cobrança. Cruzou, vai Cristiano, tira, Coutinho domina e sai jogando, vambora. Madsson, jogou no Sar, jogou, Cristiano, que bola para o Zacarias, dá no gol Zacarias, foi fraco. Boa defesa do João Coração, olha o Joe Hart saindo e jogando mal, bom domínio do Wendel, Zacarias, toca no Madsson, boa bola para o Coutinho, segura Coutinho. Dá para trazer para a perna direita, dá para trazer para a perna direita, dá no gol, opa, não foi falta? Está tranquilo então. Madsson, Madsson, achou o Ronaldo, sobrou, vai Madsson, você mesmo, vou Madsson! Vamos, Madsson, 2x0, o Watford fez tabelinha com o zagueiro, que estratégia boa foi essa, 2x0, o Watford. É uma pena, vocês acham que o Watford é time? O Watford é seleção, boa, Madsson, fez tabelinha com o cara, sobrou, chutou. Sem chance para o João Coração, sem chance para o Joe Hart, boa time. Lá vem McNeil na cobrança, quem sabe na bola parada, mandou cruzamento, tirou essa bola. Vai Coutinho que é nossa, não foi que é deles, calmou, sobrou. Lá vem o time do Burley, linda, defesa do Burke. Quem sabe na bola parada, lá vem McNeil na cobrança, boa cruzamento, vai Burke, vai Burke, vai Burke, tirou bem. Mas o rebote é deles, é pressão do Burley, eles têm esperança de buscar um empate, é uma virada. Lá vem eles, Papadopoulos, vai Papadopoulos, opa, Papadopoulos, aí não deu, hein? Papadopoulos é zagueiro, né? Ele é o grego do zagueirão lá, né? Aí está tirando, você quer driblar, né? Não vai dar muito certo, mas calma. Olha lá em cima, eu tentei jogar, deu errado. Boa bola, olha essa jogada com o Wendel, boa bola. Segura o Wendel, segura, trouxe para a perna direita, bateu o Finesse. Boa defesa do João Coração. Perdemos a chance de fazer o 3x0, mas final de primeiro tempo, o time está jogando bem fora de casa. Isso é importante, importante é buscar a vitória e quem sabe secar o Liverpool. Vamos ver se já tem o resultado do Liverpool aqui. Cadê Liverpool, Liverpool? Não tem o resultado do Liverpool, não dá para saber se estão perdendo ou não. Olha o Sar com a bola, joga aqui para o Madson. Boa bola, Madson, traz um drag back, trouxe para a perna esquerda, vai com a perna esquerda mesmo, bateu em cima do zagueiro. O time do Watford em busca de mais um gol para melhorar a saldo de gol que pode ser necessário para desempate de liderança, hein? Lá vem Coutinho, lá vem Coutinho. Felipe Coutinho, pode ser o contra-ataque monstro. Segurou o Madson, mandou para o Ronaldo. Calma, Ronaldo. Olha ali o Sar passando, é para ele, chega batendo o Sar. Saiu o Johart. Córdoba, lá vem o time deles, meteu o cruzamento, olha o Gould para diminuir. O time do Borlain perde uma chance incrível de voltar para o jogo. Se faz esse gol, os cinco minutos finais iriam esquentar, galera. 2x1 fica complicado, mas o time do Borlain aproveita. Agora a gente administra o jogo e tenta sair com mais uma vitória para quem sabe entrar na liderança da Premier League. Está acabando o jogo, já estamos entrando nos acréscimos, mais uma vitória para o time do Watford. E quem sabe mais uma goleada com 3x0. Linda a defesa do João Coração, dois minutos de acréscimo. Vamos tentar um gol olímpico, só porque já está com a vitória garantida. Tentou gol olímpico, saiu bem o João Coração. Está acabando o jogo, galera. Vamos conseguir mais três pontos. É torcer para o Liverpool ter tropeçado, quem sabe ter empatado. Ou quem sabe, para ficar melhor ainda, uma derrota. Falta muito pouco, galera. Está acabando o jogo. Falta o juiz ao apitar. Apita o final de jogo. 2x0 o Watford, dois gols no primeiro tempo. Saímos com mais uma vitória. Quem será que vai segurar o Watford? O time entrou, engrenou e agora está indo e ninguém mais segura. Boa time, isso aí. Vamos dar uma olhada antes de qualquer coisa. Na tabela da Premier League estamos em segundo lugar. O Liverpool não perde. Mas a gente não deixa eles distanciar, né, galera? Eles têm apenas uma derrota justamente contra a nossa equipe. A gente tem uma derrota e um empate. Está bem embolado. O City também, né? O City também está tudo embolado ali, né, galera? Mas pelo menos a gente consegue abrir uma boa vantagem para continuar no G4. Isso é bom. Mas, galera, agora nós vamos de partida da UEFA Champions League. Vamos enfrentar o Dinamo de Zagreb. Vale aí, quem sabe a nossa liderança. A gente venceu e o Dortmund tropeçar, a gente está garantido em primeiro lugar. Então, bora para cima deles. É o time reserva que vai a campo, tá bom? Lembrando que o Jack Christian está machucado, mas dessa vez aí o time 100% reserva. Eu devo estar voltando e colocar na 4-2-3-1, tá? Na formação igual a essa, só que aberta. Eu vou fazer aqui as mudanças e a gente vai direto para a partida, beleza? O Taveiro vem para o time titular barra reserva, ok? Então, bora para cima do Dinamo. Quem sabe conseguir a vitória. Então, é assim que o time vai a campo, tá? O Reich falta fazer a camisa 10 e o Taveiro fica de MC. É um volante um pouquinho mais acima ali. Então, basicamente, esse é o time. Então, agora bora tentar vencer o Dinamo e, quem sabe, garantir a liderança do grupo da Champions League. E olha o Dinamo, que é isso aí. Nossa, que bote do Vandenberghe em cima da hora. Era o gol do Dinamo. É a primeira vez que esse time está jogando a Champions League na sua história. Então, lá vem os caras. Tira a zaga. Tem ainda aquele frio na barriga da estreia desse time. Então, bora para cima deles. A gente colocou justamente esse time numa circunstância bem fácil, né, galera? É o time mais fraco do grupo e também é o time que já está classificado. Então, o time tem que aproveitar a oportunidade para fazer um bom futebol e, quem sabe, aí ajudar a nossa equipe a conseguir a liderança do grupo. Então, não tem pressão para esse time. Mas não significa que a gente queira perder, né? Nós queremos a vitória como sempre. Vamos lá, João Pedro. Joga aqui para o Adam. Boa bola para o Adam. É ele, o goleiro. É o Adam, é o goleiro. Vamos, Adam. Pipoquei. Ia bater cruzado, só que aí eu tentei bater no canto do goleiro. A famosa pipocada, né? Ei, pipoquei demais agora. Foi mal. Boa, Ribeiro. Boa recuperação. E lá vem o gol deles pintando. Torricite. Timo Horn. Excelente defesa por nosso time. Lá vem o time do Dinamo. Zagreb. Quem sabe, na bola parada. Lá vem o cruzamento. Tira, 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 tira. Tira. Vai Luiz Felipe. Opa, a bola. Acaba jogando ali com o Gojak. Gojak com a bola. Vamos lá. Tocou. Ademir. Ademir sem o E. Ah, não. Não. Que chutaço, velho. Que sorte a nossa. Vamos, time. É sorte de líder. É sorte de classificado. E esse jogo aqui não é sem importância para o Dinamo, né? Porque se eles querem uma vaga na UEFA Ropa Liga, eles têm que vencer a gente. Torcer para o Mônaco perder. Aí eles ficam com o mesmo número de pontos do Mônaco. E na última rodada eles jogam um contra o outro, né? Então o Dinamo ainda tem chance de ir para uma UEFA Ropa Liga. Então vale muita coisa esse jogo para o Dinamo. E eles estão mostrando isso. Mas o nosso time aqui tem raça e vamos em busca de mais uma vitória. Com a bola do McKinney para o João Pedro. Lá vai o João Pedro. 1 a 0. Outro para cima do Dinamo. Que bola do McKinney. Que visão de jogo. João Pedro domina. E na desperdiça. 1 a 0. Bora buscar primeiro lugar da classificação do time. Boa, galera. Lá vem o Gojak. Lindo drible. Tocou para o lado. Tira o Vandenberghe. Boa, Vandenberghe. Que demos sorte se essa bola bate mais forte no zagueiro e vai entre. Aí a Zé dá demais. Boa. Saiu muito bem. Olha o cruzamento. Vai, pega essa bola. Pega essa bola. Chutou. Lenda defesa do time Horn. Quem sabe na bola parada vem o Dinamo. Desagrebe. Orsit na cobreza. Não. Não, não pode tomar gol de cabeça nesse FIFA. Que falha de marcação. Gol do Dinamo Desagrebe. Excelente cruzamento. É, sei lá, velho. Sei lá. Gol dos caras. Do Nicola Moro. Lá vem o Raj. É velocista o Raj. Vamos que vamos, Raj. Vamos que vamos, Raj. Vamos que vamos. Toca um pouquinho para trás. Alguém. Chuta. Vamos, Adam. Dois a um. O Otford para cima do Dinamo. Desempatou. O Raj veio. Tocou. E o Adam foi. E fez o gol. Faz o goleirão. O goleirão foi bem. Deu um pulo suicida. Mas a bola estava muito perto. Olha o goleiro. Foi bem até. Se chuta em cima do goleiro. O goleiro catava. Mas dessa vez não. Boa time. Dois a um. E na verdade não foi gol do Adam. Foi gol do Taveiro. O garoto da base que entrou nesse lance. Confundiu o Adam com o Taveiro. Peço perdão. Foi o Taveiro que jogou como o meia box to box. Foi para dentro da área e fez o gol. E não o Adam. Boa, Taveiro. Boa. O garoto da base fazendo gol na Champions. Taveiro é um monstro. Joga demais. Normal. Às vezes acontece de eu confundir. Os caras tem tudo rosto genérico. Então é normal não saber distinguir de vez em quando os jogadores. Mas o Taveiro marca o gol. Então o crédito vai para ele. Taveiro o autor do segundo gol. Segura, Taveiro. Segura. Jogou. Raji. João Pedro. Que lindo giro do João Pedro para fazer. Livakovic. Excelente defesa. Quase o time do Watford faz o 3x1 para dar tranquilidade. O jogo está apertadinho aqui, galera. Pode tudo acontecer. O 2x1 é um bom resultado? É. Mas se a gente tomar um gol, empata a partida para os caras. Então tem que prestar atenção e tentar ampliar o placar. E lá vem os caras chegando. Boa bola. Vai Vandenberg. Vai na marcação. Calma, Vandenberg. Volta para dentro da área. Deixa o Dino no tocar. Ih, passou como quis. Olha, Taveiro. Fica olhando não. Fica olhando. Eita, trupecou. Meu Deus. Perdeu. Inacreditável que conseguiram. Perdeu um gol desse. Beleza. A gente agradece, como sempre. Olha o cruzamento. Vai Ribeiro. Tira daí. Vandenberg está jogando. Está dando chutão. Essa é a verdade. Vamos garantir. Falta pouco. Falta pouco para a gente ficar com um empate da classificação em primeiro lugar. Calma. Jogou. João Pedro. Segura. Toca ali atrás. Não, não deu certo. Mas calma. Segura. Perde a bola para os caras. Ah, olha o gol dos caras. Timo. Horn. Para salvar basicamente quase no último lance. Que defesa dele. Quase o Dinamo faz o gol. Quem sabe na bola para lá vem o cruzamento. Sai Taveiro. Tira. Timo. Horn vem garantindo a nossa vantagem. Lá vem eles. Orsit na cobre. A gente já tomou um gol de escanteio. Vai, vai, vai. Sai, sai. Não toma esse gol não. Seleciona o jogador. É outro escanteio. Lá vem mais Dinamo. Eles querem um empate. Lá vem eles. Lá vem eles. Dinamo na cobrança. Orsit cruzou. Tira a Johnston. Sai, sai, sai. Vai Ribeiro. Vai Ribeiro. Tira. Não. Acabou que a gente apertou o X na hora que não devia. Deve ter saído com a bola dominada. Boa, Taveiro. Boa, Taveiro. Traz um drag back. Segura essa bola. Mantenha a posse de bola. Sem problemas. O João Pedro não vai pegar. Mas o X vai acabar o jogo. Final de jogo. Boa vitória. O Watford consegue aí mais uma vitória. E a torcida fica feliz. Talvez já estejamos garantindo em primeiro lugar. Não sei quanto foi o jogo do Borussia. Mas de qualquer forma, conseguimos a vitória. Boa, time. Estamos a um empate de passar em primeiro. E o Dinamo jogou bem, hein, galera? O time reserva foi fatal. Mas o time do Dinamo teve mais posse de bola, mais chutes e assim por diante. O time do Horn salvou demais. Vamos dar uma olhada aqui, galera, como ficou a nossa situação na Champions. Eu acho que a gente está em primeiro, obviamente. Mas vamos ver se a gente já está classificado. Vamos dar uma olhada aqui. Não. Vai ficar tudo para a última rodada. Embora a gente tenha um bom saldo de gol. Então a gente tem que meio que... Pode até perder, talvez, por 1x0. Não pode ser goleado pelo Dortmund. Mas um empatezinho aí. Está de ótimo tamanho. E claro, uma vitória que garante a nossa classificação com 100%. Mas nosso objetivo agora é a Premier League. Bora enfrentar o West Ham. Bora secar o Liverpool. O mais importante é a gente fazer a nossa seleção de casa. Vencer o West Ham. É o time titular que vai à campo. É a força máxima para cima do West Ham. Bora que bora buscar mais três pontos. E quem sabe finalmente entrar na liderança da Premier League. É difícil porque se não ganha o Liverpool jogo contra o Fulham e Enfield. Então a probabilidade do Liverpool ganhar é grande. Então por isso a gente tem que vencer para não deixar os caras dispararem. Cristiano Ronaldo joga aqui. Boa bola para o Madson. Quanto mais cedo a gente abrir o placar, melhor é para a equipe, galera. Para dar tranquilidade. É uma batalha contra a CPU. Porque temos que vencer elas. E as super campanhas que geralmente os times têm nas competições, né galera? As equipes que estão na liderança perdem muito pouco ponto. Então meio que a nossa campanha tem que ser quase perfeita. Então lá vem o CR7. Dá no gol o Cristiano. Excelente. Defesa do Fabianski. É em busca da campanha perfeita. Na verdade a gente já tropeçou algumas vezes. Mas daqui para frente, galera. A chance de a gente perder um jogo e deixar os caras dispararem é enorme. Porque quase eles não perdem pontos. Mas saiu bem o Madson. Jogou o Cristiano. Ai, quase. Mas e se aquela falta sair, era ser maneiro bater mais uma falta com o CR7, hein? Que bolinha açucarada. Tocou. Eita, perdeu. Que desperdício, West. Era a chance do time londrino sair na frente do placar. E quem sabe colocar uma pressão. E quem sabe segurar. Ou armar o contra-ataque para buscar o 2x0. Eles perderam. Uma chance inacreditável. Vamos responder. Eles tiram bem a zaga. Rolande, Rolande é o irmão do Haaland, só que com o O. Lá vem o Noble. Tocou. Boa bola. Fornaus, Noble. Rolande. Vai, Rolande. Faz alguma coisa aqui para o Hakimi roubar sua bola. Boa. Cristiano Ronaldo segurou bem. Achou bem o Wendel. Que bola para o Wendel. Para abrir o placar no finalzinho. Sobra o rebote. Vai, vai, vai. Que chance perdida. Linda a finalização do Wendel. Mas o Fabianos que foi melhor ainda. Que chance. O jogo está tenso. Não acontece muitas coisas. E no finalzinho tivemos a chance de abrir o placar. Mas desperdiçamos. Olha o Ronaldo. Eu acho que ele está impedido. Vai, Ronaldo. Fabianos. Que bem posicionado. Vai terminar o primeiro tempo. O time do Watford não consegue abrir o placar contra o Weston. Que também não consegue marcar gols. Mas o time do Weston é perigoso. Está marcando bem. Segura o Ronaldo. Jogou. Para fazer. Jonathan. Está tentando de cobertinha. Esse canteio. Quem sabe na bola para a dobra e cruzamento. Vai ser reset. Fabianos que tirou. Jonathan. Está tentando fazer o golzinho no final. Madson. Cruzou. Vai acabar o primeiro tempo. É final de primeiro tempo. Zero a zero. Tivemos chance de abrir o placar. Mas a bola não entra. Mas tem tempo. Tem 45 minutos para buscar o resultado. Olha aí. Boa bola. Boa bola. Estou marcando mal. Olha o chute. Jonathan. Está lindo chute. Boa jogada. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Olha o Coutinho passando. É para o Coutinho. Segura, Coutinho. Tem que dar aquela segurada de leves. Porque senão vai complicar. Boa bola. Calma. Ai, tocamos mal demais. Vamos lá, time. Vamos lá. Ronaldo, eu preciso de você mais do que nunca. Segurou o Cristiano. Toca aqui no Madson. O Ronaldo vai passar de novo. É para ele. Lá vem o Cristiano. O artilheiro. Dá no gol. Cristiano Ronaldo. 1 a 0. Watford. Mesmo sem ângulo, o Cristiano Ronaldo é mortal e fatal. Ele poderia ter tocado para o Madson. Mas ele arriscou o chute. Bate na trave e entra. 1 a 0. Watford. Vamos fazendo nossa lição de casa, galera. É o artilheiro da Premier League. Vamos, CR7. Ah, vem dinheiro. Está jogando de ponto. Epa, meteram o carrinho. Mas o dinheiro não desiste. Never give up para ele. Meteram outro carrinho. E opa. Henrican. Henrican. Opa, cartãozinho amarelo. E é falta perigosa. Vai pintar cruzamento? Poderia pintar cruzamento. Mas, obviamente, como que muda? Não dá para mudar. Não dá para mudar a falta. Não dá para mudar o jeito que bate a falta aqui. Então, a gente vai do jeito que a gente consegue. Cristiano Ronaldo. Lá vem. A gente vai bater direto daqui. Vai que deu certo. Não dá para mudar. Eu quero bater direto dali. O jogo não deixa. Não sei por quê. Não faz sentido. Olha o contra-ataque puxado pelo Wendel. Joga no Cristiano. Boa bola. Que giro. Que giro do Cristiano. Na força vem ganhando. Lá vem Cristiano. Manda para o Coutinho. Boa bola para o Coutinho. Coutinho. Segura. Toca ali atrás. Cristiano bate. Vai Cristiano. Ele sempre resolve. É o artilheiro da Premier League. Cristiano Ronaldo. O Ronaldo na calma. Veio o Coutinho. Trouxe no drag back. Tocou. Aí ele bateu de primeira. Seixas para o Fabianski. Para dar tranquilidade. 2x0. O outro. Vamos que vamos. Está acabando o jogo. Lá vem o West. Eu tenho uma esperançazinha. Falta muito pouco para a gente garantir mais uma vitória na Premier League. E quem sabe secar o Liverpool para a liderança. Boa bola para o Hakimi. Vamos manter essa bola no ataque, Hakimi. Tu é rápido. Vamos com velocidade. Toca a bola. CR7. Deixa aqui para o Madson. Vamos lá, galera. Só falta o juizão acabar. Calma. Joga aqui. Sem pressa. Errou o passe. Sem problemas. Vai acabar o jogo. Final de jogo. 2x0. Watford. Jogo complicado. Mas o time consegue com paciência abrir o placar. E conseguir a vitória. 2x0. Será que o Liverpool perdeu? Tomara que sim. Tomara que eles tenham perdido. E, caras, continuamos na segunda colocação. Dois pontos atrás do Liverpool. Vamos enfrentar justamente o Fulham, que acabou de perder para o Liverpool. Quem é o adversário do Liverpool na próxima rodada, galera? O Liverpool vai pegar o Everton. Olha aí. O Marseyside Derby. Pode ser que aí o Liverpool perca ponto. É um jogo complicado. O Everton precisa vencer para ficar longe a zona de rebaixamento. É um clássico. É o clássico das amizades. É verdade. Mas, caras, precisamos não deixar o Liverpool disparar. Porque futuramente a gente vai ter um confronto direto e aí podemos ultrapassar. Mas é difícil, galera, vencer todos os jogos na Premier League. A gente tem que fazer uma tabela basicamente perfeita. Porque senão as super campanhas das outras equipes não deixam a gente chegar. Mas, de qualquer forma, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. O episódio de hoje foi bem emocionante. Conseguimos ainda manter a nossa liderança na Champions League. Estamos na escola do Liverpool. Será que conseguiremos a liderança? Cristiano Ronaldo se isola mais uma vez na liderança da artilharia da Premier League. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, comentar e me seguir lá no Instagram, tá bom? Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.